A Prefeitura de Arasatuba diz que até o fim desse mês deverá resolver o problema do sucateamento da frota de ambulâncias na cidade. A gente mostrou o problema dos veículos abandonados caindo aos pedaços no SBT interior de ontem à noite. O maior problema, pessoal, enfrentado pela população é a falta de ambulância. Por quê? Elas estão paradas, paradas aí nesse pátio como nós estamos vendo. Muitas delas aí, inclusive com problemas mecânicos e algumas até mesmo sem chance de conserto, viu? Das 13 ambulâncias, apenas seis estão em funcionamento. O prefeito de Arasatuba, Dilador Borges, disse que o processo de compras de peças para os carros ainda está em licitação. Além do problema das ambulâncias, outros veículos municipais estão parados na Secretaria de Obras e Serviços Públicos. O Poder Público falou ainda que esses automóveis serão leiloados, mas que também não há prazo para quando isso vai ocorrer. É uma situação delicada porque a ambulância parada é questão de demora no atendimento. Quem precisa, liga lá para a central de ambulâncias precisando de um atendimento, acaba enfrentando dificuldade por conta do número pequeno de ambulâncias atendendo quase 200 mil habitantes em Arasatuba. O Poder Público falou ainda que isso vai ocorrer.